Um papagaio resgatado no trecho da rodovia Transerrados conseguiu voltar ao habitar natural após surpreender a equipe de cuidadores durante um treino. Olha só como foi essa história. O papagaio conseguiu voar de volta ao seu habitar natural surpreendendo os cuidadores que cuidaram do animal encontrado bastante machucado. O papagaio foi resgatado no dia 8 de março. Ele foi encontrado por uma equipe da empresa responsável pela rodovia Transerrados. O animal estava debilitado e não conseguia voar. Por meio do programa de resgate de fauna da empresa, ele acabou sendo levado até o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí, lá na cidade de Bom Jesus, onde passou por tratamento e treinos para que pudesse voltar a voar, o que acabou acontecendo antes da hora, surpreendendo e deixando feliz a equipe de cuidadores. É um trabalho que ele é realizado em parcerias com algumas empresas, ele é realizado junto com a equipe do hospital e dos estudantes da universidade também. Então é um trabalho muito importante que vem trazendo resultados muito bonitos e muito positivos para o nosso campus. Obrigado. 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 Obrigado.